Bom dia, Brasil! E as bolsas mundo afora se acalmam e sobem depois de três dias de sangria desatada à espera do payroll. Os dados do emprego do cidadão urbano americano, o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, o Caged dos Estados Unidos. A expectativa é que tenham sido criados 200 mil vagas de empregos novas por lá em julho. Se forem criados muito mais do que 200 mil vagas de emprego, como pressiona a inflação, isso pode voltar a estressar as bolsas e mudar as apostas lá na CME, a bolsa de Chicago, que no momento mostram 80% de chance de manutenção dos juros na reunião do dia 20 de setembro. Se forem criados menos, muito menos vagas do que 200 mil, as bolsas podem se animar ainda mais. De qualquer maneira, os investidores estão à procura de pichinches, ações que caíram demais nos últimos três dias e estão comprando. A China também agrega no sentimento positivo depois que o Banco Central deles disse que vai dar mais estímulos para a economia e para o setor imobiliário. Tanto é que o ADR da Vale, que já está negociando em Nova Iorque agora, está subindo 0,4%, apesar do minério de ferro ter caído 0,7% essa madrugada lá na China. Vem ver as bolsas como estão lá nos Estados Unidos. O Dow Jones sobe 0,1%, o S&P 0,3% e a Nasdaq 0,5%. Na Europa, na média, as bolsas sobem 0,5%. A Nasdaq está subindo um pouco mais porque a Amazon divulgou um ótimo resultado e as ações estão saltando mais do que 8% no pré-mercado agora. O petróleo, que está estendendo a forte alta de ontem, subiu 2,5% ontem, está subindo mais 0,8% agora. O Brent está a US$ 85,80, depois que a Arábia Saudita e a Rússia anunciaram ontem que vão cortar a oferta de petróleo mês que vem. US$ 800, o DXY, depois de subir bastante ontem, hoje está cravado no zero a zero. Por aqui, o grande destaque é a teleconferência da Petrobras, que divulgou o resultado ontem à noite. O lucro caiu, era esperado, mas caiu quase 50%, frustrando analistas e investidores que querem entender o que aconteceu nessa teleconferência e também entender o que vai acontecer daqui para frente. O petróleo está subindo há seis semanas, não é mesmo? Bom, de qualquer maneira, o ADR da Petrobras, que já está negociando em Nova York, agora está subindo um pouquinho, 0,1%. Eu sou o Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana, hein, família? Vai, torinho! Para, urso chato! Vai, torinho!